Esse lindo Honda Civic zero quilômetro, fizemos além das fitas de LED no painel que vocês vão ver no próximo vídeo, as soleiras em LED, tirando todo o plástico, essa base em aço inox, toda a parte elétrica dedicada ao veículo, sem alterar a originalidade da parte elétrica, sem comprometer garantia de fábrica, nas quatro portas. Olha como o resultado fica fantástico. Pica um 3 mil acessórios, agora eu tenho prazer em atender.